Música Fala galera, beleza? Isso aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, tamo de volta com a nossa série de GTA V Vida Policial E hoje com uma viatura aqui um tanto quanto estranha, tá? É uma viatura do Bop, no geral, tá bonita pra caramba Tá com o logo aqui, faca na caveira, os inscritos aqui, batalhão de operações especiais Aqui na frente, no capô tem faca na caveira e a sigla do Bop Aqui no teto tem uma faca na caveira estilosa Só que esse carro, mano, eu acho que você nunca vai encontrar a viatura do Bop Tipo, com esse carro, é um Cadillac Sclade, cara Tipo, é um carro que eu nunca vi no Brasil nem sendo carro normal Imagina viatura, né? Então, se eu tiver errado, me corrijam Mas eu acho que é difícil ter um carro desse como viatura do Bop Ou de qualquer outra polícia aí, tá? Então, você que curte a série e que achou bonito O legal dessa viatura, o Giroflex O Giroflex tá bonito pra caramba Tá brilhando aqui tudo certinho Eu acho que os modders deviam apostar mais nisso Pegar uma Lamborghini, por exemplo, e colocar uma textura da polícia de São Paulo Mano, imagina que top Ia ser muito louco Mas enfim, você que curtiu a viatura e tava com saudade da série Deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva, vamos bater a meta aí dos 5 mil likes Se você que curte a série Voltamos com tudo Quero chegar o dia que eu consiga trazer pra vocês Todo dia a vida policial Por isso eu estou diminuindo os mods que eu uso Vocês vão ver que as viaturas estão meio que normais Tô colocando poucas skins Parceiro, eu não tô usando até que eu resolvo o problema Não tô usando farda Pra poder não dar tanto problema e trazer mais vídeos pra vocês Os chamados estão tudo completinho É mais visual mesmo que dá muito problema Eu tirei, demorou? Então vamos esperar o Copom mandar um chamado pra nós aí Assim que a gente receber uma ocorrência, a gente volta Mano, mal saí dali, já recebemos um chamado aqui Mano, parece que tá rolando a perseguição do quê? Um trator Legal Tá bom Temos uma perseguição a um trator Olha lá Vai a pé ainda tentar fugir Tem um outro lá pra cima Bom, a gente tem dois Mike indo atrás desse maluco Já vão prender o mesmo aí A gente vai atrás da outra bolinha vermelha ali pra cima Parece que são dois tratores, velho Esse jogo tá uma piada, velho Dois tratores em perseguição de alta velocidade 24 km por hora, hein Vamos lá Tá por aqui, ó O maluco já até largou o carro, isso mesmo? Quem tá correndo aqui? Cadê o seu trator? Eu queria ver o seu trator, cadê? Você largou ele aonde? Ah, você não tá de trator? Meu Deus, você tá bêbado, né, amigo? Vai, 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 vai Ô, rapaz Vai querer tomar um chocão mesmo de graça Ele vai cair, fica vendo Se ele não cair, a gente alcança Esse cara é mó Pô, cadê, mano? Queria ver o seu trator, velho O outro lá todo enferrujado Será que a gente acerta o chocão aqui? Acerta, fi Aqui a mira é cavala Vai, levanta já com a mão pra cima Deita aí Eu não sei por que você tá correndo Porque eu não vi o seu trator Mas parece que você deu fuga aí na polícia E a gente foi chamado pra ir atrás de você, hein Então, mão pra trás Vamos aí Meter o grampo nesse vagabundo Qual é que é, mano? Tá tirando? Mike Stewart Vamos já dar uma checada aqui na documentação do mesmo Ó, perseguição aí Parece Que tá É... Ah, que legal agora, ó Não, deu um negócio ali que eu não entendi muito bem não Em questão de De Perseguição Código 4, né Então, os dois foram presos Deu tudo certo no final A gente tá levando esse meliante aqui Vou levar ele pra minha viatura Tirar a viatura da rua ali e tal Quero ver se eu consigo fazer um teste de bafômetro Ou algo do tipo Pra gente conseguir incriminar mais ele, né Só prender porque ele tava fugindo aí Numa perseguição de trator Parece que tá atirando racha os dois Pessoal, um racha de trator? Que bagulho bizarro Ah, não, não, não Tem uma viatura ali, ó O que que essa viatura tá... Ah, não Ali tem um policial Não tá sozinho, não Rolou alguma coisa Policial ali, ó Beleza Eu vou pro... Eu vou encaminhar esse meliante A uma delegacia E lá, lá perto a gente vê Eu acho que eu nem vou fazer teste do bafômetro não Só vou levar ele pra delegacia mesmo Já, já temos aí algo que incrimine o mesmo Lá eles fazem os testes Não precisa eu fazer, né Agora perseguição de trator é comédia, hein Vambora Beleza, galera Tamo chegando aqui perto de uma delegacia Vamos passar aqui no sinal vermelho mesmo Ó, vocês podem ver que as viaturas estão tudo sem skin, tá Porque... Pra evitar os problemas que eu expliquei pra vocês Vamos pedir aqui pra um carcereiro que tá vindo buscar O Mike Stewart É Mike Stewart o nome do cara? É isso mesmo? Se for Mike... Deixa eu ver se é Mike Stewart mesmo Vamos ver Porque se for Mike Stewart É uma referência, tá, galera É, não escreveu o nome do mesmo, não Só foi preso aí Eu não sei Se for Mike Stewart era uma referência Eu acho Enfim, vambora Esperar o Copom passar mais algum chamado Mais alguma ocorrência aí E vamos que vamos Que a noite tá chegando E vocês estão ligados que o bagulho fica louco a noite A gente é o BOP A gente tem que chegar chegando mesmo na violência, né Não que o BOP seja violento Mas são policiais que não... Não vai passar a mão no bandido, né Então vambora Galera, recebemos um chamado aí de... Eu não sei o que é burglary É o pé da letra Mas um alarme silencioso aí foi ativado, tá Parece que alguma coisa suspeita tá acontecendo nesse local Não sei se é uma casa, se é um comércio Parece sim que é uma residência Alguém tá ali fazendo algo indevido E disparou o alarme silencioso do local O suspeito não sabe que a gente tá indo Então vamos desligar aqui a sirena E vou até apagar o farol E vamos chegar de forma sorrateira Tentar observar de longe um pouco a situação Talvez eu não chegue nem com a minha viatura tão próximo, tá Vamos tentar averiguar Tem alguma casa ali na frente Vamos ver se a gente vê algumas pessoas por aqui Vejo carros Mas não vejo pessoas mesmo, tá É alguma casa por aqui Ó, tem uma viatura chegando ali, causando Ih, vai rolar uma treta aqui, mano Vai rolar uma treta aqui Vai rolar uma treta aqui O que que é isso? Ó, tem um cara ali, ó Tem um cara ali, suspeito Talvez a sirene tenha chamado a atenção do cara Tem um cara ali, ó Um cara meio estranho, mano Galera, aquele cara ali, ó Tá suspeito, hein Vou deixar meu carro aqui Já vou sacar minha arma aqui, mano E vou abordar ele, véi É aquele cara ali, certeza É, roubado O que tá rolando? Vai, 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 vai Mão pra cima, mão pra cima Não sei o que tá rolando, mas Essa roupa de segurança aí O que que é isso? Você saiu ali da casa Ali, ó A roupa estranha do cara Meteu o grampo aqui no vagabundo É o seguinte Afonso Soares Vamos puxar aqui a documentação do mesmo É, vou pedir pra ele tá ajoelhando aí Afonso Soares não tem nada no nome dele, tá E aí, cara O que você tava fazendo aqui, hein, amigo? Qual é que é? Hã? Qual foi? Tá caindo por quê aí? Faz o seguinte Levanta, eu vou te... Te levar até a viatura ali Vou tirar a viatura da rua E é o seguinte, galera A gente vai ter que dar uma investigada no local Parece que tá falando ali que A gente pode encontrar alguma evidência aqui Que pode incriminar esse rapaz Ele fez alguma coisa, tá? Não sabemos o que é Mas ele fez alguma coisa Beleza O meliante entrou na viatura A gente vai tá colocando a viatura aqui na calçada aqui E vou ter que dar uma averiguada no local aqui, galera Deixa eu ver se eu tenho alguma lanterna aqui Tentar olhar se ele não jogou alguma coisa no chão Rapaz, por favor Não vem na cena do crime, não Obrigado Bom, esse rapaz Ele saiu daqui de dentro, né? A gente vai ter que dar uma averiguada mesmo aqui Esse carro aqui Vou tá puxando a placa Dominator Placa 21 PBJ 029 O copom vai estar passando a informação aí Ethan Rich Ou seja Hã? Ah, tá Parece que Eu não sei o que é Bench Warrant Parece que tá sendo procurado Esse carro parece que foi roubado Tá aí porque foi roubado, hein? Agora Será que a gente vai achar alguma coisa aqui? Vamos olhar Vamos procurar Realmente eu não sei do que se trata, galera Só tô averiguando mesmo Vai que a gente encontra uma arma Alguma coisa Ok Não sei, hein? Não sei, hein? Por aqui não tem nada É, galera Eu não tô vendo nada, não É um chamado que eu nunca fiz Não sei realmente se a gente tem que procurar alguma coisa Se ele dropou alguma coisa aí Jogou, né? Dispensou Ali pra trás você não deixou nada não, né, vagabundo? Eu deveria Talvez É Dar uma Como se fala? Dar uma olhada nas roupas dele No bolso Encontra alguma coisa Dar uma revistada Mas É que atrás também não tem nada, né, galera? Sei não Acho que Não tem nada, não Eu vou fazer o seguinte Vou apertar end aqui Pra fechar o caso E código 4 Não encontrei nada O mod não acusou que eu deixei algo pra trás Vou tá chamando aqui uma viatura pra vir buscar o mesmo Eu não vou levar ele na delegacia Porque assim, galera Os chamados como esse Se tivesse alguma coisa pra ser encontrada E eu não procurei Ou procurei e não achei Ia escrever ali Que eu deixei uma prova Uma evidência pra trás Como não aconteceu nada A gente vai encaminhar aqui O caso dele aqui Como invasão A trespassing Ele invadiu Uma residência Que não é a dele A gente vai tá passando isso Pra Pra um juiz O juiz vai tá Dando a sentença aí Do mesmo A gente faz isso aqui Já tem o resultado na sequência Tá, galera? Então A gente tem aqui, ó Alfonso Soares Vai ter aí uma fiança É... No valor de 470 Porque ele só invadiu Ele não Não feriu ninguém Não trouxe perigo pra ninguém E também não roubou nada Ele só Entrou na casa aí Sem autorização E por isso Ele tá sendo preso, tá? Mas vai ter uma fiança De só 470 dólares Provavelmente vai passar A noite na cadeia Dois dias aí Vai ser solto Demorou? Chamado simples Nem sei por que Que esse cara tá com Essa roupa de segurança Mas enfim A gente poderia até Ter soltado ele Falar pra vocês Mas como É melhor prevenir Do que remediar Na delegacia O próprio delegado aí Se vira Demorou? Então vamos ver Se a gente encontra aí Mais algum crime Rolando aqui na área E se o copom Passa algum chamado Qualquer coisa A gente volta, hein? Dispatch calling Unit 6 Lincoln 12 Nós temos Um driver Outro de controle Em East Vinewood Unites respondem Código 3 Galera, recebemos aí Vocês estão ligados Que eu adoro Uma perseguição Em alta velocidade Vamos ligar a sirene aqui Vambora Alta velocidade mesmo Código 3 Motorista aí Parece determinado A dar fuga na polícia E a gente vai pra cima Parece que ele tá indo Pro outro lado Inclusive eu não deveria Tá vindo por aqui A gente vai ficar um pouquinho Longe aí do meliante Nossa viatura já não é Das que corre mais Vamos cair pra outra rua Ali Já pegar a esquerda E só ir reto Mano Ele tá dando um rolê Estranho ali Se eu tivesse ido pra trás Eu ia cair de frente Com ele Eu tô dando um rolê Desnecessário Seguindo o GPS Vambora A gente só consegue Chamar reforço O helicóptero águia Pra fazer o suporte Quando a gente chega próximo Tá então Vamos cair reto aqui Que ele vai dar de frente Com a gente aqui galera Aqui ó Vai vir aqui ó Opa Rodou amigo Aí agora sim A gente pode tá chamando aqui Algumas viaturas Pra darem o reforço E Reforço aéreo também Galera Vambora Vamos chamar mais patrulha Perseguição em alta velocidade Aí hein Vambora Vamos colocar aqui Um pouco agressivo Não Vamos pôr safe Não quero causar acidente não Vamos nos aproximar só Do meliante Vambora Vambora Tá por aqui Tá por aqui É esse carro ali Aquele carro ali ó Prateado Entrou no posto Não sabe nem o que tá fazendo Vai parar Vai parar Vai parar Decidiu sair a pé Decidiu sair a pé Vambora 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 Vamos pegar esse vagabundo aí Tá armado É mulher Qual é que é Ih Perdeu 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 Vai 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 Deita no chão Deita no chão Vambora É um homem Deita no chão arrombado Tá demorando por quê Tá com medinho velho Deita logo Tô mandando Helicóptero Águia soltando luz aqui ó Show de bola Vagabundo aí Vamos já Pedir aqui Informação do mesmo Pode Não pode Tem que primeiro pôr o grampo aí no vagabundo Helicóptero humano Fazendo a cobertura certinho hein Certinho Chris Chris Ross Vambora Enquanto isso já vou até pedir aqui A checagem Do mesmo Beleza Vamos pôr ele na viatura ali Na verdade não vou pôr nele na viatura Ah não Vou pôr sim Vou pôr sim Porque A gente vai ter que pedir guincho Vai ter que pedir É Pra uma pessoa Uma viatura vir buscar ele aí Entra aí Arrombado Galera Acabei que eu nem vi aqui Se deu a informação dele No rádio A gente vai tá chamando Ah deu sim Eu tinha visto sim Vamos tá chamando um guincho aqui Pro veículo dele Vamos tirar nossa viatura aqui da frente Pro Para os mics ali saírem Seguirem a patrulha deles Ok Vamos desligar a sirene aqui Deixar só o giroflex O guincho já tá chegando Vamos fazer aqui o teste do bafômetro No mesmo Padrão né A gente tem que ver realmente aí O que que tá se passando O carro dele já tá sendo levado ali Ó Sob efeito do álcool Vagabundo Vamos fazer exame de droga Aqui a polícia tá sentando bala Num carro ali galera Não liguem Os policiais são muito loucos Negativo hein Negativo pra drogas ilícitas Mas ele tá sob efeito do álcool Vamos tá chamando aí então Uma viatura pra vir buscar Vai ser preso aí por Direção perigosa É Não obedecer a nossa sinalização né Pra ele tá parando E Causar aí perigo pra outros pedestres né Direção no trânsito Acho que já se encaixa com direção perigosa Tirando o fato de tá dirigindo alcoolizado aí Com Uma porcentagem muito alta de álcool no sangue Acima do permitido né Vamos só aguardar a viatura vir buscar o mesmo Já tá chegando inclusive ali Beleza Uma fox Vocês que falaram que é fox né Quando é feminino né Beleza Pode levar O dia já tá até amanhecendo Foi uma noite aí Tivemos três chamados Bem diferentes Bem bacana Eu gosto de uma perseguição Sempre que aparece eu aceito Nunca deixo passar em vão Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou da viatura Comenta aí embaixo Hashtag Eu gostei Eu gostei Que eu faço Sei lá Eu acho mais viaturas assim Pode ser até gringa Se vocês quiserem que eu traga polícia de outros países Eu trago Acho que eu já perguntei isso pra vocês Se vocês apoiarem a ideia Comenta aí embaixo Demorou? No mais é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui E fui Tchau 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 Tchau